Bastante ativo no mercado da bola nesta semana, o Goiás negocia a contratação de mais dois jogadores experientes para a Série B. São eles o meia Alex Teixeira e o atacante Rossi, do Vasco. Alex Teixeira tem 34 anos e está livre no mercado desde a sua saída do Vasco, no fim do ano passado. O contrato do jogador se encerrou e não foi renovado. Já Rossi, que tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, está na mira do Verdão. O atacante de 30 anos já defendeu o Goiás em 2016 e depende de um acordo entre os dois clubes para se transferir. Alex Teixeira foi revelado pelo Vasco em 2008 e rapidamente se transferiu para o futebol europeu. Ele foi um dos principais jogadores do Shakhtar Donetsk da Ucrânia entre 2009 e 2016 e acumulou muita experiência, inclusive na Liga dos Campeões. Entre 2016 e 2020, meia jogou no Jiangsu Suning, da China. Em 2022, Alex Teixeira também defendeu o Besiktas, da Turquia até retornar ao Vasco. Rossi, de 30 anos, defendeu clubes como o Ponte Preta, Paraná e São Bento e despontou justamente no Goiás em 2016, quando fez 9 gols e deu 5 assistências em 31 jogos com a camisa esmeraldina. Depois, na boa temporada no Verdão, Rossi jogou em clubes importantes como o Chapecoense, Internacional, Vasco e Bahia. O atacante também teve uma passagem pelo futebol árabe e retornou ao Vasco no ano passado. Tchau. Tchau.